Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Apenas um Heitor e hoje será um vídeo diferenciado. Hoje irei falar sobre as notícias mais recentes do PKXD. Então acompanhe o vídeo até o final para ficar informado de tudo o que veio até agora. Rox perdeu seu 000? Isso mesmo que você ouviu. A ex-administradora Rox perdeu o seu 000 e tudo indica que ela saiu da empresa Afterverse. O motivo ninguém sabe ainda. Por enquanto não temos nada sobre o sumiço do 000 e a saída da Rox na empresa Afterverse. Provavelmente iremos ser informados sobre a saída da Rox na Afterverse, a empresa dona do PKXD. Canais maiores como Só Mamãe Não Joga e outros canais aí que dão notícias sobre o PKXD, talvez em breve farão vídeo falando sobre isso. Também novos spoilers do Ano Novo Lunar ou talvez Ano Novo Tailandês. O Papa e Paulo do canal Só Mamãe Não Joga avisou que hoje terá spoiler. Não sabemos ainda o horário do spoiler completo da atualização, mas tudo indica que a próxima atualização do PKXD irá lançar amanhã. O horário ainda não sabemos. Mas, pessoas falam que não irá ser o Ano Novo Lunar. Muitas pessoas falam que provavelmente não irá ser o Ano Novo Tailandês. Muitas pessoas falam que não virá o Ano Novo Tailandês por causa que ele se iniciará em Abril. Mas, eu tenho provas que esse Ano Novo Lunar será o Ano Novo Tailandês. Porque a atualização do Ano Novo Lunar foi lançada dia 28 de janeiro. Mas, o Ano Novo Lunar de 2022 só se iniciou em 1 de fevereiro. Então, provavelmente, o PKXD pode fazer a mesma coisa nesse Ano Novo do PKXD. Então, temos provas. E, de novo, o Glitch ataca da mesma forma que atacou alguns meses atrás. Manipulando o Robozão. É, isso mesmo, pessoal. E tá tendo várias notícias e coisas sobre a Lua. Esse Ano Novo Tailandês do PKXD será o Ano Novo do Coelho da Água. Eu estou muito ansioso. Ano passado foi o do tigre, ou gato, não sei, e do dragão. Esse ano vai ter muitas coisas novas, pelo que teve do spoiler. Então, para saber mais, fiquem com o jornalista João Pedro Coutinho. Olá, Heitor. Eu vi que a Gossip Girl achou a segunda parte do livro, que estava em chinês. E rapidinho, a comunidade do PKXD já desvendou o que está escrito. E agora eu vou ler para vocês. Quando o aquamarine desperta de seu sono, ela convoca os poderes dos habitantes da linha mágica para ajudar. Das profundezas da terra, ele gerará uma escadaria gigantesca, tirando-a no poder dos elementos. Então, apenas com a ajuda dos habitantes da cidade, o Coelho de Água pode trazer a lua de volta à sua posição correta, no céu. Muito obrigado, João Pedro. Fiquem atentos. Aqui no canal Apenas Heitor, pois terá muitos spoilers e novidades aqui para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.